Fala galera, aqui é Dilma Ribeiro do canal Anatomia das Artes Marciais. Hoje o tema do vídeo é muito especial. Hoje a gente vai falar do Tai Chi Chuan na íntegra. Então se liga aí. Galera, a faca é um dos elementos mais perigosos do planeta. Sem dúvida uma ferramenta que habitualmente é usada por criminosos para roubar ou ceifar vidas. Agora imagine usar essa ferramenta para sua proteção. É isso que eu trago para vocês. O meu curso Operador de Faca. Aprenda de uma vez por todas a utilizar essa ferramenta para a proteção sua e de seus familiares. Com táticas operacionais objetivas e técnicas simples visando a sobrevivência de acordo com a nossa lei. Acredite, esse curso vai melhorar a sua vida. Pois é todo baseado e fundamentado pela nossa própria metodologia, o TSM, e pelo combato do mestre Paulo Buquerque. É um curso casca grossa. Venha se tornar um Operador de Faca. Vai mudar a sua vida. Link na descrição. Galera, lembrando que esse vídeo foi sugerido por um inscrito aqui do canal. Então, se você tem sugestões para nós de vídeos, deixa aí nos comentários, tá? Sem mais delongas, bora para o vídeo. Taixi Chuan, ou Taixi Quan, ou até o Taixi Chuan, é uma arte interna, parcialmente baseada no Baguá. Este estilo de arte marcial é conhecido também como a forma de movimento. Os princípios filosóficos do Taixi remetem ao Taoísmo e à alquimia chinesa. A relação entre Yin e Yang, os cinco elementos, o Baguá, ou oito trigramas, o Livro das Mutações, o Dindin, e o Dao Dindin, de Laozi, são algumas das principais referências para a compreensão de seus fundamentos. Os textos clássicos de Taixi Chuan, escritos pelos mestres, orientam a vencer o movimento através da quietude, vencer a dureza através da suavidade, vencer o rápido através do lento. O Taixi Chuan tem raízes na China, sendo atualmente uma arte marcial praticada no mundo todo. E você, eu sei que você já viu ela nos parques, né? Servindo ali como uma ginástica alternativa para idosos. É apreciado no ocidente especialmente por sua relação com a meditação e como promoção da saúde, oferecendo aos que vivem nas grandes cidades uma referência de tranquilidade e equilíbrio. Os criadores do Taixi Chuan, ou Taixi Chuan, basearam a sua arte na observação da natureza. Não apenas na observação dos animais, mas também no estudo dos princípios da interação entre os diversos elementos naturais. Como somos todos partes dessa natureza, o conhecimento desses princípios e de como atuam dentro de nós, estudado pela medicina tradicional chinesa, revela o Taixi como uma fonte efetiva de energia que encontra-se em nosso interior, situada na região do corpo nomeada pelos chineses de Danqian Médio. Os ideogramas que compõem a palavra Taixi Chuan, sendo que o Tai significa o maior, o mais alto, o supremo, absoluto. O Xi significa original e literalmente a parte mais alta do telhado, kumeira. E o por extensão também significa polar. E o Chuan significa punho. Aqui simbolizando o soco, luta, as mãos livres, desarmadas. Bom, portanto, algumas das possíveis seleções literais para o Taixi Chuan são punho da suprema kumeira, punho do limite supremo, punho do Estado supremo, acima das popularidades. Como cada ideograma pode ter mais um sentido, há outras formas de se traduzir o termo além destas. No Taoísmo, por exemplo, onde o Taixi Chuan teve sua origem kumeira, O Taixi é suprema kumeira, limite absoluto ou Estado supremo, acima das popularidades, tendo a conotação filosófica de elevação, suprimação, purificação, resultante, entre outros, do movimento de mecanismo de defesa emocional, pelo qual as tendências ou sentimentos considerados inferiores se transformam em tendências e sentimentos considerados superiores. Já o Taixi também seguriza o cósmico, sendo reconhecido a sua apresentação através do diagrama Taixi de Tu, também conhecido como Teiki, ou como é mais conhecido no ocidente, o símbolo de In-ya. A história do Taixi Chuan é considerada sempre sob dois aspectos, o lendário e o historicamente comprovado. Esses dois aspectos não se excluem necessariamente para a maioria dos professores propagadores dessa arte. Aqui na parte do aspecto lendário, é geralmente encarado como uma metáfora para indicar o desenvolvimento dos princípios do Taixi Chuan, através das figuras do taoista imortal Chang-Sang Taek. Historicamente comprovado, o criador do Taixi Chuan foi Chang-Wan-Ting. Existem indicações de que, durante a dinastia Tang, um elemita chamado de Xu Chuan-Ping desenvolveu uma arte chamada de Os 37 Estilos de Tai Chi, também chamada de Chang-Chuan, Uyulong, ou Chang-Kian, Uyulong. Por volta da mesma época, o Mu é chamado de Li Dao Zi, praticava uma arte denominada como o Cunho Longo Primordial, semelhante aos 37 Estilos de Tai Chi. Muitas das posturas dessas duas artes têm nomes semelhantes às das atuais posturas de Tai Chi Chuan. O texto Guan Jing-Wu-Fa, método de se alcançar o esclarecimento através da observação da escritura, escrito por Chang-Li-Ting, na época da dinastia Ling, no período de cinco dinastias e dos dez reinos, é um documento mais antigo, já encontrado a usar o termo Tai Chi Chuan, ou Tai Chi Chuan. Chang-Li-Ting foi o discípulo de Hang-Wong-Wui, que lhe ensinou sua arte amada de os 14 estilos de treinamento do Tai Chi. Chang-Seng-Feng, que então vivia no tempo daoísta, nas montanhas Udani, já teria desenvolvido uma arte parecida como o Zoe, os 32 estilos do Cunho Longo de Udani. Possivelmente criou as 13 posturas do Tai Chi. Ao pós observar uma luta entre um pássaro e uma cobra, quando constatou a flexibilidade, se sobrepunha a rigidez, compreendendo que a prática da alternativa entre o Yang e outras concepções da natureza, que se constituem na base de que depois passou a ser chamada de Tai Chi Chuan. E o seu sucessor também foi o monge taoísta, Tai Zizzer, que no final da dinastia Ming, difundiu a arte em discípulos do Monte Udani. Tá? Se a gente considerasse, então, digamos assim, de uma maneira bem mais objetiva, a gente pode considerar que são cinco os estilos de Tai Chi reconhecidos como tradicionais pela comunidade internacional. Cada um deles recebeu o nome da família chinesa que o criou, desenvolvendo, que desenvolveu e transmitiu. Todos têm a mesma essência, e seguem os mesmos princípios básicos diferidos apenas na forma. Por ordem cronológica, nós temos Tai Chi, o Tai Chi Quan, o Tai Chi Chuan, estilo Shang, Tai Chi, Tai Chi Chuan, estilo Wang, Tai Chi Chuan, estilo Fu Hao, Tai Chi Chuan, estilo Hu, e Tai Chi Chuan, estilo Song. Ou seja, esses cinco estilos aí, vão pôr assim, oficiais. ordenados por sua popularidade, considerando o número de praticantes, teríamos Ang, Wu, Chen, Sun e Hu Hao. Atualmente, encontramos referências a diversos outros estilos. Alguns deles são híbridos ou derivados desses cinco estilos tradicionais. Outros alegam ter sido praticados em segredo dentro de outras famílias ou em monastérios, a partir das referências milenárias taoístas, que teriam dado a origem a esta prática, tornando-os o conhecimento aberto ao público há mais tempo. Entre esses exemplos, incluímos aí o estilo Wu Dang, realizado ainda hoje nos tempos da montanha Wu Dang. Não confundir, óbvio, o estilo contemporâneo que tomou para si o nome de Tai Chi, Tai Chi Chuan de Wu Dang. Dá também o que poderíamos chamar de Tai Chi Chuan, estilo Pequim, composto por formas Tao Lung, padronizado pelo governo chinês através do Comitê Nacional de Esportes na China, desenvolvido exclusivamente para fins terapêuticos e esportivos. Hoje em dia é muito popular, não apenas na China, mas em todo o mundo. O treinamento que envolve basicamente duas modalidades, as formas individuais chamadas de Tao Lung, praticadas individualmente e que se compõem de movimentos lentes executados com espinha, ereta e respiração abdominal e as formas executadas em dupla são chamadas de Tui Shou, Mãos que Impul, e Sanchou, Mãos Livres, que visam exercitar os movimentos em condições mais próximas da realidade de uma luta. A masalidade do Tai Chi Chuan se fundamenta na capacidade de se sentir os movimentos e o centro de gravidade do oponente. O objetivo primário do praticante de Tai Chi Chuan é afetar o centro de gravidade do oponente logo que ocorre o contato físico. Tal sensibilidade em detectar o centro da gravidade do oponente é adquirida pelo praticante de Tai Chi Chuan após milhares de horas de prática, inicialmente práticas em lentas, meditativas, de baixo impacto e repetitivas e posteriormente práticas progressivamente mais amplas, realistas, ativas e rápidas de alto impacto. O Tai Chi Chuan trabalha em curtas, médias e longas distâncias e posteriormente em todas as distâncias intermediárias a estas. Empurrões e golpes com a mão aberta são mais utilizados do que solos. Os chutes visam geralmente as pernas e é o tronco feriano nunca acima do quadril. O Brasil, a divulgação da prática do Tai Chi Chuan teve seu início na década de 1960 em São Paulo e no Rio de Janeiro. Capitais que contam com a presença de um grande número de chineses. Atualmente, o que mais se promove e divulga a prática do Tai Chi Chuan no país é a condenação brasileira de Kung Fu Shaolin através de competições por publicações, cursos e várias outras atividades coordenadas pelo presidente Paulo Senna de Carvalho Barbosa, que também é responsável pela nacional do estilo Tsen, do Tai Chi Chuan. Diversos professores brasileiros e alunos de grandes mestres têm destacado no ensino dessa arte. Estão sendo responsáveis pela publicação de diversos livros, vídeos, revistas e artigos científicos. Entre outros, podem ser citados aqui Anderson Rosa, Angela Soussi, Begonha Javades, Bruno Davasso, Chen Wan, Cleber F. Souza, Eduardo Brandão, Eduardo Molon, Estêla Oliveira, Elisabeth Saldanha, Jaime Chang, Jorge Corral, Levi Litz, Taini Matsuicita, Marco Natalio, Henrique David, Alexandre Vitoriano, Mário Rodrigues Júnior e Ricardo Serra, dentre outros também. Há também muitas iniciativas sem fins lucrativos que promovem e divulgam o Tai Chi Chuan no Brasil. Tendo o projeto Tai Chi Sem Fronteiras. Um detalhe curioso aqui é que uma pessoa, um artista marcial muito famoso que é praticante do Tai Chi Chuan é o Tiger Chen, que é o que foi o coreógrafo ali dos combates de Matrix. Fez aquele filme O Homem do Tai Chi, Tai Chi Chuan, que até o Kieran Reeves participa como vilão do filme. Então, cara, é muito cacharrão. Depois você procura esse filme que você vai gostar bastante, por exemplo, esse artista marcial Tiger Chen. Inclusive, temos um filme aqui no canal aqui, Ameaça, que ele também participa com Rico, Yus e Tony Jar. Confere lá. Vou deixar no link de inscrição também. Galera, esse vídeo é bom para você? Deixe seu like, se inscreve nesse canal e ativa o sininho para o P&R e mais um vídeo como eu costumo dizer. Tamo junto!